Começando aqui no Pense Alto, o programa da equipe online da Auto7Class. Olha só, você não pode deixar de conferir o novo site da Auto7Class. Entra lá agora e confira autosetclass.com.br. São mais de 500 veículos para você escolher. Lá você encontra todas as informações sobre os carros, como opcionais, quilometragem e preço. Se você gostar de algum deles, você já pode falar diretamente com um dos nossos vendedores através do chat de atendimento online ou na parte de contatos, escolher o vendedor com quem você quer falar e chamar diretamente no seu WhatsApp pelo seu celular ou pelo computador. Ou se você já entrou, já gostou do carro, quer levar ele embora, você pode montar o seu cadastro e ele é aprovado na hora, fácil e rápido, sem nenhuma burocracia. É claro que se você quiser, você também pode chamar no WhatsApp que está aí na sua tela, que é o 991754943, já tem um vendedor te esperando. Agora confira algumas ofertas que eu separei para você essa semana. Começando com esse Fiat Mobi ano 2018, carro com apenas 5 mil quilômetros, é isso mesmo. Completíssimo, só na Autoset Class com apenas 2 mil reais de entrada, você só vai começar a pagar o seu financiamento depois do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, é isso mesmo. Strada Cabine Dupla ano 2012, modelo Workin 1.4, carro com conjunto elétrico e direção hidráulica, baixíssima quilometragem, pronta para o trabalho. Você pode levar esse carro com 2 mil reais de entrada e a primeira parcela para junho no valor de 599. Sandero Stepway ano 2009, motor 1.6, carro completo, completo, olha só. Com apenas 2 mil reais de entrada, você só vai começar a pagar o seu financiamento depois do primeiro jogo do Brasil na Copa do Mundo, é isso mesmo. E olha só, agora falando de carro de altíssimo nível, Hyundai i30, motor 2.0 no 2010, carro automático com bancos em couro. Esse aqui você vai ter que ligar para a gente para descobrir o preço dele, você não pode perder essa oferta. Gostou dessas ofertas? Você encontra muito mais no nosso novo site, não esquece de acessar autosetclass.com.br São mais de 500 veículos para você escolher. Ou se você preferir, já liga agora no telefone que está aí na sua tela, que é o 15 3412 2200. Você sabe que aqui é fácil, então não perde mais tempo, corre para a Autoset Class. A sua garantia de um bom negócio.